Tem basquete, tem band, os melhores jogos. Mais um show em quadra. O time do Dragão ganha o terceiro jogo e prorroga a disputa da final contra o Paulistano. Jorginho vs Jefferson. Paulistano vs Bauru. Sábado, uma e meia da tarde, ao vivo. Chegou a hora da decisão. MBB Caixa. MBB Caixa.